Alô galerinha, bem-vindos de volta ao canal Amigos do TG E gente, é com grande honra e grande satisfação que eu estou aqui agora no bairro Barro Vermelho Barro Vermelho está localizado logo aqui atrás E gente, uma informação muito importante aí pra vocês Que eu já vou estar informando logo de cara Tem muita gente que mora aqui no bairro E muita gente aqui da cidade de Itaberaba Que acha que o nome do bairro é Bairro Vermelho Gente, não confundam-se Não é Bairro Vermelho e sim Barro Vermelho Por que Barro Vermelho? Bom, porque eu não sei Mas eu acredito que o bairro está localizado numa região de muito Barro Vermelho, não é verdade? Então gente, quando alguém te disser Você que é morador aqui desse bairro Você mora em que bairro? Gente, eu moro no bairro Barro Vermelho Ou então digam, eu moro no Barro Vermelho Mas não no bairro Vermelho, tá bom? Porque o bairro não é vermelho Agora o barro que está aqui é sim vermelho Então gente, se você já gostou dessa informação Já deixa o like aí Deixa o seu comentário Se inscreve no canal que isso é muito importante pra mim Tá bom? Me ajuda a estar produzindo conteúdos como esse Postando aqui no canal pra vocês Ok? Então vamos ao bairro Barro Vermelho Agora minha gente, vamos lá! Alô galerinha, estamos indo aqui em direção ao bairro Barro Vermelho Eita nós, eita nós, eita nós Então vamos lá! Essa daqui é a Geopresídio Aqui nós temos colégio modelo Luiz Eduardo Magalhães E aqui eu vou dar uma andada Por essa rua Geopresídio todinha E ela faz parte de dois bairros Ela faz parte do Barro Vermelho e do bairro São João Então Por ela aqui, olha Temos as entradas Para o bairro Para o Barro Vermelho E depois a gente vai estar descendo aí Em cada entrada dessa Essa avenida Geopresídio Ela é grande É uma avenida grande Tem muitas casas E o bairro Barro Vermelho Ele também é um bairro muito grande galerinha Muito grande mesmo Eu nem sei em quantos minutos vai ficar esse vídeo aqui Mas Vou tentar fazer o máximo aqui Para vocês Olha, vocês estão vendo que essa parte aqui Ela está avermelhada, não é isso? Talvez seja por isso o nome do bairro Barro Vermelho Porque realmente ele está localizado Numa área de muito Barro Vermelho Acho que aqui finaliza o bairro Nós temos essa rua aqui Eu não vou estar entrando nela Mas eu só quis mostrar aqui Até o final da avenida Geopresídio Porque aqui também faz parte do Barro Vermelho Desse lado de cá é um outro bairro Que é o Nova Itaberaba Deixa eu adiantar aqui para vocês Deixa eu adiantar aqui para vocês Agora vamos entrar aqui nessa rua Grafica Vitória Grafica Vitória Deixa eu ir ali para vocês Porque certamente eu não vou estar passando nessa rua depois E aqui é o seguinte Aqui está o Fórum de Itaberaba O Fórum de Itaberaba Isso mesmo E aqui está Agora né Que é a escola municipal Paulo Freire Mas antigamente era o INSMI O famoso Instituto Essa escola era o Instituto Quem já estudou nesse colégio Instituto Antigo Instituto Deixa no comentário aí Olha só São duas escolas então Tem uma lá E outra aqui Olha Que legal Agora vamos descer Essa entradinha aqui é a entradinha para o famoso bonde das casinhas Que depois eu vou estar fazendo um vídeo aí especialmente No bonde das casinhas para vocês Mercadinho a praça é nossa Eu vou estar descendo aqui nessa rua 7 de abril Chegar ali na frente Vou estar retornando pela Doutor Mário Araújo E a gente vai pegar a Doutor Mário Araújo Sentido ao começo dela Aqui é a quadra Do Barro Vermelho E essa é a Doutor Mário Araújo Vamos de boa aqui pela Doutor Mário Araújo Aqui nós temos um colégio Odulfo Santos Brito Se você mora aqui nessa rua Doutor Mário Araújo E está vendo esse vídeo Já deixa aí no comentário Olha o William Mora ali naquela casa Olha o William Mora ali naquela rua que você passou Fechou? Comenta aí que o seu comentário é muito importante para mim Gente Uma crítica aí Para o prefeito Da nossa cidade Ele não entra em politicagem Sabe? Mas Isso daqui é uma crítica Construtiva Essa rua Doutor Mário Araújo Não só essa rua Mas Toda a cidade de Itaberaba Está muito esburacada Gente Muitos buracos mesmo Aí no vídeo Não mostra para vocês O quão buraco tem nessa rua Porque O celular ele tem um estabilizador de vídeo incrível Então tudo parece estar Tudo muito bem Mas não se engane Está um buraco retado 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 Nessa rua Moto velha nessa rua Não tem vez Pelo amor de Deus Tem que ter uma pavimentação Tem que ter uma pavimentação nova nessa Itaberaba Pelo amor de Cristo Tem que ter uma pavimentação nova Agora nós vamos Entrar aqui na rua Padre Manuel Pacheco Tem que ter uma pavimentação nova Associação da Pacheco Tem que ter uma pavimentação nova Tem que ter uma pavimentação nova Olha só, estão calçando essa rua aqui Ravimentando aliás Legal Essa rua aqui, ela era cheia de areia Quase que intransitável Teve um dia que eu até caí nessa areia aqui Fazendo a curva Imagina aí Cair fazendo a curva, essa é boa, viu? Olha só, estão Calçando aqui até no final da rua Gente, quando eu falo calçando é porque é o costume daqui, viu? Calçando, mas na verdade é pavimentando Ali está o posto Jaguar Saída para Iaçu Inclusive a pista, a revitalização da pista Para Iaçu já foi finalizada Vou fazer um vídeo lá Essa semana Vamos entrar aqui nessa rua Essa rua é João João Abiai Silva Vamos por essa rua aqui agora Vamos lá Vamos lá. Vou ficar até quieto. Vamos continuar aqui o nosso vídeo. Mas ali certamente é por conta dos buracos. Para você ver o que um buraco pode causar, não é verdade? Essa rua aqui é a Rua Prisciliano Leal. Aqui nós temos outra rua que sobe. E lá vamos nós. Quem aí de vocês mora nessa Rua Prisciliano Leal? Deixe seu comentário aí para fortalecer o vídeo. Valeu! Ó, vou seguir por aqui. Aqui ali tem um bequinho. E a gente vai entrar no bequinho agora. Rua da Laje. Rua da Laje. Voltamos aqui pela João Aguiar e Silva. Olha só. Aqui tem duas ruas. Olha só. Vou por essa. Não me lembro que rua é essa. Mas vou estar deixando aí o nome para vocês. Olha o quebra-mola. Temos outra rua ali. Vai ser difícil mapear todas as ruas desse bairro, viu? Vai ser complicado. O quebra-mola? O quebra-mola? O meu amigo Nailson. Olha lá, Nailson. Aquele abraço, meu brother. Naílsa aí, gente boa Cara 10, cara brother Camilinha também mandou um abraço, Naílsa Aquele abraço, meu brother Vamos entrar aqui nessa rua Não sei o nome dessa rua Mas vamos lá Essa rua é bem arborizada, olha só Várias árvores Que legal Não vou entrar nesse beco Nessa viela Pronto, agora a gente vai entrar aqui novamente Nessa rua Pra gente fazer a pracinha aqui E a outra rua ali Pra quem não conhece Aqui é a Famosa Baixada do Sapa Se você já ouviu falar É por aqui Aqui não tem mais casa Vamos voltar Baixada do Sapa Quem conhece a Baixada do Sapa Dá um salve aí Quem não conhece Comenta que está conhecendo agora Vamos quebrar aqui nessa rua Olha o quebra-mola Vamos até ali Fim de rua Quebra-mola Vamos passar reto Gente, se você está curtindo esse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários O que é que você acha da ideia Tá E isso é muito importante pra mim Façam o meu vídeo subir Façam o YouTube Indicar pra outras pessoas Mostrar pra outras pessoas Valeu Vamos descer em mais uma rua Aqui do Barro Vermelho Rapaz, esse Barro Vermelho é grande Viu Eu estou vendo que Estou vendo que esse vídeo vai ficar grande Quebra-mola Quebra-mola Essa rua aqui é uma rua pouco Pouco Pouco, como é que eu posso dizer Movimento de pessoas São pra quem mora nela mesmo Aqui eu não preciso descer Porque eu estava ali nesse instante Então Vamos Por aqui agora Ali embaixo está a pracinha Zé do Ouro Quebra-mola Quebra-mola E lá vamos nós galerinha Se você não é inscrito no canal Olha o Cabra-mola Se você não é inscrito aí no canal Já se inscreve Deixa o like Deixa o seu comentário Quebra-mola Isso é muito importante Para nós Quebra-mola Eita Essas duas aqui É um saco Além de ser tudo barreada Vários quebra-molas Vários 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 mesmo Essa rua aqui é a rua Manoel Lucas da Silva Essa eu conheço Já cortei muito o cabelo Aqui no salão do meu amigo Thiago Ficava localizado Nesse endereço aqui Um salve Thiago Thiago deve estar lá para São Paulo Alguma coisa assim do tipo Nessa rua também mora Um grande amigo meu Chamado Robson Alô Robson Ah os meninos Joilson Alô Joilson Você pediu para eu fazer um vídeo Com a foto de vocês Infelizmente eu não posso fazer vídeo Com fotos De menores de 18 Mas está aí o salve para você Joilson É nóis Gente estou chegando aqui Na famosa pracinha Zé do Ouro Alguém aí conhece essa pracinha? Legal né? Essa rua aqui vocês já viram? Eu estava ali nela nesse instante Vou só descer nessa rua aqui Salão no grau Aí ó Mais um salão de cabelo Para vocês Rafaela Rafaela deve estar em São Paulo Aquele abraço Aquele abraço Rafaela do seu amigo Winia TG Esqueci o sobrenome dela rapaz Rafaela Esqueci Lacerda Lacerda Rafaela Lacerda Se você tiver vendo esse vídeo aí em São Paulo Rafa Comenta aí Comenta aí valeu E é nóis Bom Aqui agora eu vou voltar pela mesma rua que eu entrei Para a gente não Não se perder ali Preciso fazer outras ruas para lá Então vamos voltar por aqui E agora vamos entrar na rua de baixo Bom é aqui agora onde tudo começa a ficar meio confuso Porque essas duas aqui são tanto quanto atrapalhadas Digamos assim Aí ó Aqui já tem uma rua Tá vendo Aí vou entrar nela Lá na Manoel Lucas da Ciro Olha Foi lá por onde eu passei Aqui já tem outra rua Vamos entrar nela A rua do meu amigo Gabriel Lopes Alô Gabriel Aí se eu fosse seguir reto E aqui tem outra rua Olha como é que eu posso estar deixando essa rua de lado Não pode Então passo por essa Subo Entro na outra Aqui tem mais uma rua Olha só que complicação do Olha só que faz Olha já viu Aqui já tem outra rua Meu Deus Meu Deus intimacy ''��고ida'' Como é que é isso Jesus Deus Coisa Vou direto Vou direto Desço Como é que eu faço mix量 Como é que eu faço Vou subir aqui Antiga caça da minha amiga Como é o nome? Esqueci Monique Rapaz, faz tanto tempo que a gente conversa Que até esqueci o nome da menina, rapaz Monique Alô, Monique Aquele abraço Vou passar reta aqui nessa rua Aqui já começa a complicar tudo, galera Aqui começa a complicar tudo Porque é difícil fazer esse tipo de cobertura Bem difícil mesmo Mas vamos lá Vamos descer aqui nessa rua E vamos descer aqui nessa outra rua Aqui agora vamos pegar a direita É muita rua que tem aqui Jesus Cristo E agora nós vamos voltar Vamos voltar por aqui mesmo E vamos entrar aqui nessa rua Essa daqui é que vai dar lá na Praça Zé do Ouro Então a gente vai quebrar por aqui Aqui é a rua da minha amiga Karine Karine Amorim E do meu amigo Negão do Hot Dog Fala Negão Aquele abraço, meu brother Vou por aqui Vou por aqui Agora eu vou quebrar aqui Por essa rua Gente, fazer esse tipo de vítima Ai meu Deus Vou passar direto Vou passar reto aqui Tem pra lá Que acabei de sair naquela rua ali E tem pra cá Eu vou por aqui Esse barro vermelho é enorme, gente Nossa Vou passar direto Vou passar direto Aqui a quadra Do barro vermelho Essa daqui é a rua Do Tomara Araújo Ali nós temos uma rua Aqui também nós temos Na verdade aqui é a mesma rua ainda Vou tentar fazer a cobertura Vou tentar fazer a cobertura Aqui dessas ruas Pra vocês Vai ser meio complicado Vou quebrar aqui Vou quebrar aqui a direita Olha só Fim de rua isso aqui Olha só Quantas ruas nós temos aqui ainda Vou tentar subir por aqui Aqui foi por onde eu acabei de passar Ali não tem rua pra descer Então a gente vai descer por aqui Vamos descer pelo mesmo lugar que a gente desceu Seguir por aqui Quebrar a esquerda Terreiro cura divina E aí Vocês conhecem Esse pedaço de terra aqui do barro vermelho Se você conhece Deixa aí no comentário Se você não conhece Deixa aí no comentário também Por isso que é barro vermelho Olha só a cor desse barro A gente vai voltar aqui Por essa mesma rua Porque ali tem outro finalzinho Que eu não fiz Aqui nós temos Uma espécie de pracinha Aqui nós temos outra rua Aqui nós temos outra rua Aqui nós temos outra rua E acho que Acho que já deu pra fazer Todas as ruas né Na verdade tem uma rua ali ainda Que é a 7 de abril 7 de abril Acho que é 7 de abril que eu ainda não fiz Vou passar por ela Vou passar por ela lá agora Agrupamento de resposta Emergência Resgate Essa rua aqui ó 7 de abril Não passei por ela Estou passando agora Olha a buraqueira Meu Deus Olha a buraqueira Eu nem lembro se já passei Por essa rua aqui Estou passando agora Aí pra vocês Agora a gente vai ali Pra finalizar o vídeo Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Do nosso rolê pelo bairro Barro Vermelho Então o vídeo de hoje foi esse O bairro de hoje foi esse Se você é morador aqui do bairro Já deixa o seu comentário Deixa o seu like Se inscreve no canal Que isso é muito importante pra mim Tá bom? Inclusive se você tem alguma ideia Alguma sugestão Pode deixar aí nos comentários Pode entrar em contato comigo Pelo telefone ZAP 759-9202-4773 E pode estar deixando a sua ideia A sua sugestão Isso é muito importante pra mim Tá bom? Inclusive já teve inscritos Que deram sugestões E eu Acatei algumas sugestões São ideias Magníficas Que a gente pode estar trocando Umas ideias E olha só Assim é melhor Assim é bom Do jeito que tá indo Tá bom Então a gente vai conversando E vai se entrosando E no mesmo tempo Vou deixando esse conteúdo Maravilhoso aí pra vocês Fechou? Então gente Até o próximo bairro E obrigado por ter assistido Até aqui Valeu galerinha Tchau